Música Oi bonitas, tudo certo? Trouxe um vídeo que eu tava devendo há um tempão pra Jana Elas tinham me mandado as fotos, eu fiquei enrolando, me amarrando pra fazer Mas hoje tá aqui então É um vídeo inspirado na maquiagem da Mariana Chimenez Pra campanha de verão da Arezzo Mariana Chimenez, Eugenia Kini e Maite Proen Essa maquiagem tá linda, a produção tá maravilhosa Acho que uma das campanhas mais lindas que a Arezzo já fez, na minha opinião Eu fiz a adaptação então pra deixar essa maquiagem um pouquinho mais usável Espero que vocês gostem e que a Jana aproveite Vamos ver de partinho Vamos ver o que vai dar Gurias, eu vou começar usando um corretivo branco Vou usar esse aqui da paleta de 20 corretivos e bases Mas pode ser qualquer base branca ou primer de olhos ou corretivo tá Em toda a pálpebra móvel E agora eu vou pegar uma sombra, pode ser qualquer sombra Pode ser qualquer sombra cintilante ou não, desde que seja clarinha, branquinha Eu peguei essa aqui da paleta de Togaga, de 96 cores da Jasmine E vou aplicar por cima dessa base branca Com o pincel que eu acabei de deixar cair no chão De cerdas Em toda a pálpebra móvel também Fiz ela um pouquinho puxadinha aqui, ó Pra dar esse efeito aqui depois, ó Do branquinho no meio do gatinho ali Bonitos? Agora eu fiz um Twitter Quem acompanha o blog sabe Que eu morro de preguiça dessas coisas de internet, né Facebook, Orkut, essas coisas assim Eu não sei como eu tenho blog Eu fiquei muito amor mesmo Mas eu tenho preguiça Mas agora então eu fiz um Twitter Quem quiser seguir é Arroba Luciane Ferraz Será um prazer ter elas por lá também Delineador preto da Panvel Vou acelerar o vídeo, tá? Parei onde terminaram os cílios, tá? Agora eu vou pegar um pincel de delineador Ou de decoração de unha Já usei aqui várias vezes E vou fazer o rabinho Tá? Como? Eu vou calçar aqui no meio do olho Daqui E vou traçar pra cima, tá? Pode fazer ele mais retinho Assim, com a base do olho mesmo Não tem problema Eu fiz isso só pra acompanhar o desenho da sombra Que vai vir depois, tá? Eu fiz ele mais empinado, ó Poderia ser um pouquinho mais deitadinho Agora Vou pegar o lápis preto Esse é da NYX Lá do Mercado Makeup E vou traçar o côncavo, tá? Quando chegar aqui Eu vou fazer um rabinho pra cima também Agora eu vou esfumar Com o pincel de cerdas Eu vou sujar ele um pouquinho na sombra preta Vou usar a paleta de 120 cores, tá? A sombrinha, sombra preta de 120 cores Vocês também encontram lá no Mercado Makeup, tá? Vou esfumar Acompanhando esse desenho Vai ficar mais ou menos assim, ó A parte mais difícil desse look Na minha opinião Vou dando uma ajeitadinha Com o lápis preto da NYX É fazer os dois lados iguais, tá, gurias? Então Deixem a mão com o cotonete com base Vou traçar um pouquinho aqui embaixo Deixem a mão com o cotonete com base Pra garantir, assim Que vai fazendo os retoques e tal Como o meu olho é separadinho, assim Eu vou fazer esse cantinho aqui de dentro do olho Mas nada de muito profundo, não É só pra demarcar o delineador Até o cantinho de dentro Tá? Vou pegar um lápis bege O pessoal do blog me perguntou qual que eu gosto Bom, o meu branco É da Rimmel London, né? O meu bege que eu tenho usado é da Tracta Eu gosto bastante Ele é bem pigmentado Eu prefiro sempre o lápis bege Ou o lápis branco, tá, gente? Eu acho que o efeito É mais natural Dá mais uma trabalhadinha aqui com o pincel Bom, pelo que eu conheço da Jana Que foi quem me pediu esse vídeo Ela já vai botar preto por tudo, né? Mas eu tô reproduzindo o look como tá na foto que ela me mandou Rimmel Vou passar primeiro embaixo Só pra vocês acompanharem Porque esse rimmel, esse look Ele tem bastante Rimmel embaixo Deixa eu ver qual que eu vou usar Vou usar o Define Aleste embaixo Já tá mais sequinho Promoção encerra sábado, bonitas Tá acabando Quem ainda quiser concorrer à paleta É só ir lá se inscrever E já vou dizer que semana que vem já vai ter outro sorteio pro meu aniversário O aniversário é meu Mas vocês também vão ganhar presente O aniversário é 24 de fevereiro Então, na semana que vem Sábado eu sortei a paleta, né? 88 cores Vocês não têm noção Mais de 3 mil pessoas inscritas Foi uma loucura Sim, eu deixei o concurso correr bastante, né? Fazei um pauzinho ali no acabamento Deixei o concurso correr bastante Bastante tempo Deu pra bastante gente participar Vou desligar a câmera Pro vídeo não ficar muito longo Vou passar o rimmel em cima Já volto, tá? Então, meninas Blush, eu tinha usado o Buff Matte Da MAC Meu quebrou Mas tô dando pra usar ainda E nos lábios Tô apaixonada por esse batom da NYX É o 522 do Cirso Ele é Um nude lindo Que além de Bem pigmentado Os batons da NYX São muito Gostosos Assim, assim, são na boca Eu não gosto muito de batom, não Mas esses da NYX Eu gostei bastante Vou fazer outros tutoriais com eles Espero que vocês tenham gostado Espero que a Jana Aproveite e arrase na formatura Dúvidas sobre esse vídeo Lucianeferrais.com.br Eu tô sempre por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma